E aí galera, vou trazer aqui mais uma demonstração para vocês, agora a pedido do canal aqui GameTurby, eu acho que é assim que se pronuncia, GameTurby, eu não vi como é que ele pronuncia lá no vídeo dele, mas ele pediu aqui ó, mano teria como você demonstrar o Project Web Animes para a galera em algum dos seus próximos vídeos, aí eu falei para ele que sim. Então ó, vou deixar na descrição o link do canal dele, esse Project Web Animes 5.5, ele já vem trazendo esse projeto há muito tempo, ele vem atualizando, provavelmente após essa atualização vai ter uma outra aí, e é assim então vocês vão ter que ficar ligado aqui no canal dele, já se inscrevam, ativa o sininho, assim que ele postar novas animações vocês já estarem já pronto para fazer o download. Então eu fiz o download aqui, do mod dele, e o site da MixBots também compartilhou uma versão aqui, só que eles deram uma mudadinha aqui, adicionaram mais coisas aqui, tá? Então eu fiz o download dos dois, tá aqui ó, o do, o do canal aqui, tá? Esse daqui, o do canal aqui GameTurby, minimiza aí, é esse daqui ó, eu fiz o download e ele veio assim ó, tá? O leia-me tudo aqui, explicando, eu vou tentar fazer uma demonstração rápida, tá? Então vem o primeiro pacote com animações e complementos, tá? Para colocar dentro da pasta do mod Loader aqui ó, pasta data, onde vai alterar aqui algumas funções das armas, e animações complementares aqui para o jogo, e o pad IFP, tem duas versões que ele deixou, tá? Originalmente aqui ó, veio um script AS aqui, e o pad IFP, com o padrão que ele utiliza, sem o hangdall, ao cair em lugares altos, que é a versão que ele prefere, ou com o hangdall, ao cair nos lugares altos, bom, caso você não goste de fazer parkour, tá? Você pode usar esse, com o hangdall, sem o hangdall, o hangdall eu sei que é animações, né? Aquelas animações que deixam o boneco mais maleável, então aqui ó, com o hangdall, para cair em lugares altos, caso você não goste de fazer parkour, não goste, não é o contrário que seria? Eu não sei, vamos testar aí, vou tentar testar os dois rapidamente, tá? Não vou ficar rendendo muito não, isso aqui é a versão que ele compartilhou, e a MixMod compartilhou essa daqui ó, que é a mesma coisa ó, a versão em inglês, tá? Adicional, tudo, papapá, e a versão em português, que é exatamente o que ele compartilhou, só que ó, aqui na animações completadas é a mesma coisa, mas aqui os tipos de pad, aqui são, ó, o estilo original, com remasterizado, sem perder a originalidade, né? Então ele vai ter um movimento bem mais, mais realista, mais suave e tudo, e a versão Tracer, para quem gosta de fazer lepacuro, aqui ó, aí tem um pad adicional aqui, tá? Que é com rolamento e sem o rolamento, esse rolamento eu acho que é o dos pulos, pulos, quando o CJ pula do telhado e cai no chão, acho que ele deu uma rolada, eu acho que é isso. Então eu vou fazer a demonstração através, utilizando isso aqui da MixMods mesmo, que dá na mesma, né? Então vamos abrir aqui rapidamente aqui o GTA, animações complementadas que eu já demonstrei aqui ó, isso aqui eu acho que altera a cadência de tiros das armas, tudo ó, segurar a arma com as duas mãos, tipo, você segurar a Shot Gaspa, eu acho que é o nome daquela espingarda, que ele fica com as duas mãos segurando cada um em uma, ele abre para os lados, já não vai poder mais segurar a Shot Gaspa, vai ficar só com a arma na mão, e assim para a Coach 45, eu acho que ele vai ficar só com a Coach 45 na mão, utilizando esta aqui, é opcional. E as animações complementares e fixas, elas alteram aqui ó, é Baseball, né? FP deve ser o movimento de taco de Baseball, é pessoas na praia, aqui é o Beach, animações de moto, na BF400, BF900, BF600, é Fagio, todas as animações de motos aqui ó, a de bicicleta, esse buper que eu não me lembro o que é, a Moto Shop, roupas, a Coach 45, animação de segurar a arma, mas perfeitamente para a mão do CJ não ficar bugada, é Danjump, Daido, movimentos de Daido, Drive-Bys, eu não me lembro, novos estilos de luta, Flame, que é o jeito que ele segura o lança-chamas, ou a motosserra, ou a minigun, Granader, deve ser a animação de jogar a granada, a animação de dar facada, mais perfeita, né? Remasterizada, muscular, que é quando o CJ fica forte, mas pelo que eu pude vir no vídeo dele, o CJ vai poder fazer alguns movimentos que não dava para fazer, se eu não estiver enganado, tem dois paraquedas aqui ó, animação de paraquedas, Python que é a Desert Eagle, o jeito de segurar a Desert Eagle, Quad, Rifle, que é a Cut Goon e a Sniper, o Shopping, deve ser animação do pessoal dentro do Shopping, Shop Gun, o jeito de segurar as espingardas, Silenciador, Armas, Silenciador, Smoking, o jeito de fumar novo, Swing, eu acho que Swing é nadar, eu não lembro, não lembro, Suor de Espadas, Microuse, que é a metralhadorinha de mão lá, Microuse, Tec-9 e Wi-Fire, que é a moto Wi-Fire, né? Animações, isso daqui, você colocando isso aqui, vai ter tudo novo, então eu posso copiar, posso colocar essas duas pastas direto, ou eu posso fazer como eu sempre faço aqui ó, copiar tudo e jogar dentro do mod Loader aqui ó, já era, que vai ser reconhecido, aqui ó, aqui já é o seguinte, estilo original, remasterizado, sem perder, animação, aqui é o seguinte, este arquivo aqui, se eu não estiver enganado, não é compatível com o mod Loader, esse PlaySprintArmed, então, vocês podem testar aí no GTA de vocês, então eu vou copiar o primeiro aqui, vou tentar demonstrar o mais rápido possível, e ele provavelmente não vai abrir no meu GTA, então o que que eu faço? Eu recorto ele daqui ó, recortar e coloco na raiz aqui ó, colar, pronto, lá fica só a pasta anime com o pad aqui ó, que é a versão remasterizado sem perder a originalidade, então o CD vai ficar original, só que, com movimentos mais, acho que suave, que é assim que eu diria, não fique dando umas travadas né, vamos ver, vamos testar aí, pra gente ver como é que tá, tá, apesar que é mais no andar dele, o estilo de segurar a arma, a maioria das animações tá dentro dessa pasta aí, é, fixes né, a outra pasta, não no padFP que eu falo, as que estão mais aparentáveis assim, então, deixa eu iniciar aqui logo um save aqui, porque, então vamos lá, CJ aí, a pose que ele fica, ele já não fica de lado, ele fica retinho, com o pezinho esquerdo mais pra frente do direito, tá, vamos ver ele andando aqui, bom, se eu segurar, eu utilizo o controle de play 2, então eu tenho toda a sensibilidade no mouse aqui, no analógico, tá, se eu der um leve toque para frente no analógico, um leve toquezinho, ele anda, então ele, um movimento suave, se eu segurar a tecla ALT do teclado, ele também anda né, quem joga no teclado, então deixa eu ver aqui, ó, movimentos originais né, o braço esquerdo balançando mais do que o direito né, o ombro, esse ombro sempre balança mais, não tem jeito, mas tá bacaninha, ó, tá, ele correndo, né, no controle eu consigo controlar aqui, ó, movimento dele correndo, tá, pode ser que a primeira vez você não note diferença nenhuma, ó, uns carinha com os movimentos de mão aqui, tá, pulos, deixa eu ver como é que tá esses pulos dele aqui, tá, isso aqui é a versão toda original, então eu vou ver os movimentos mais originais, opa, já deu uma subida diferenciada aqui, ó, a animação tá quase que perfeita, ó, então vocês reparem que ele coloca o pé direitinho, ó, na subida, deixa eu ver qual que é, ó, como ele coloca o pé direitinho, ó, ele sobe direitinho, e... né, e o pulo aqui, vamos pular aqui a coluna, ó, olha aí, tá, tá legalzinha, tô mostrando, tentando demonstrar aqui o que eu lembro do pé de IFP, tá, agora, deixa eu ver nas, nas quedas o bicho aqui, tá, depois eu tento lembrar o do, a quedas, ó, ele vai girando, que nem um boneco, ai, pumba, levantando, também tá rápido, tá, não tá demorado, aquela levantada que ele limpa a poeira do corpo, demora três dias, aí o pessoal já te mata com os tiros, aqui não, aqui tá bacana, tá, e... tá bacaninha, e ele pulando de lugares altos, mais alto ainda, vamos ver aqui, ele balança os pés e as mãos ali, como se estivesse pedalando, deixa eu ver, a animação de dentro do veículo, quando ele gira o volante, eu acho que é do pé de IFP, deixa eu verificar, não deve ser lá dos fixes, não, uma, duas, então ele dá uma girada na mão, ó, duas voltas no volante, tá, ó, mesmo com o carro parado, então, ó, a animação de dar duas voltas com o volante, pra ficar mais realista, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar ali, ó, as quedas, deixa eu ver se as quedas dá pra visualizar, olha ele já, a queda, creio que essa queda seja padrão para todas as, as pedi FP, E é isso aí, deixa eu, deixa eu ver agora ele segurando armas, cadê aqui, ó, guns, vamos ver aqui umas armas aqui, é, as animações de tipo de espada, ó, tá, mesmo estilo, apesar de ser nova, dessas piscadas aí, eu nunca lembro de tentar ver o que é isso, então, as animações, apesar de ser nova, né, estão melhoradas, tem uma arma bugada aqui, escopeta, aqui, ó, de cano cerrado, que costumava aparecer duas em cada mão, tá, agora só vai aparecer uma, SMG Tech 9 e tudo, ó, do mesmo jeito, só vai aparecer uma, independente do seu nível de habilidade, ele segura perfeitamente, né, o, as armas na mão, ó, se encaixa perfeitamente, cadê, meu Deus, fusível aqui, e se a arma tiver com a modelagem perfeita também, né, estilo as originais, olha aí o jeito, ó, como ele segura, essa minigã, o jeito que ele segura, jogáveis, é, mais a, granada, né, que ele joga, equipamento, é, o daido, deixa eu ver esse daqui, a animação do corpo dele, o jeito que ele segura, né, jogar granadas, joguei, com o FPS muito alto, a granada explode, muito antes do, de cair, ó, no alto ainda, ó, só porque eu tô com o FPS alto, nem cai no chão, ela já explode no ar, eita, slow não, olha ele, jogando a granada, cadê, cadê, aqui, ó, coach 45, que era pra ter duas armas na mão, agora é só um, aí o cara, se ajoelha no chão, ó, você viu, o jeito que o, caiu, olha, o jeito que ele cai no chão, olha, se ajoelha e cai de frente, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, shot gaspar aqui, ó, cano encerrado, também, ó, ele só segura com a mão, essa daqui é, é a Tec 9, a Tec 9, ele tá segurando, ela, acima da visão ali, um olho de mira dele, tá, essa é a Tec 9, e essa outra aqui, ó, é a M4, o AK-47, ó, acima da visão ali, a mira, tá vendo, a sniper, tá normal, o lança-mísseis, tá, ele segura, meio que padrão, que é o original, mas ele segura perfeitamente, no cabo, e por aí vai, tá, vamos ver rapidamente aqui, uma versão, vou alterar aqui, pra gente ver, depois eu vejo lá, as outras animações, dos fixes, que eu falo, fixes, essas daqui, animações complementares, e fixes, o que eu tô demonstrando aqui, agora, é o estilo original, remasterizado, então deixa eu remover isso aqui, vamos ver aqui, ó, com rolamento, ou sem rolamento, vamos ver com rolamento aqui, vai, se não vai, ver aqui, ó, vamos colocar aqui, copiar e colar, removo isso aqui, que eu já adicionei, isso aqui seria, pra ele correr com a arma na mão, ó, sprint, armer, de correr com armado, pra ele poder correr, com a AK-47, ou qualquer outra arma, tá, o pessoal pede muito isso aí, né, que no original, parece que a arma pesa, pra caramba, na mão dele, então ele não consegue correr, lembrando que tem que colocar dentro da raiz, no meu GT aqui, não abriu, não funciona muito bem, esse arquivo aí, dentro do mod Loader não, tá, bora, então vamos lá, começar aqui, um novo jogo, vamos ver como ele inicia, bom, com a outra animação, reparem que a pose dele já mudou, agora ele tá de lado, tá, você vê que ele já aparece de lado, esquerda mais a frente do que a direita, já não tá mais retinho, tá, então, deixa eu ver como é que tá isso aqui, se eu consigo, é tremendo tudo, tem que segurar a tecla Alt, pra ele andar devagarzinho, ele andando, de boa, ok, pulo, o pulo já está diferente, ele tá levantando as duas pernas, o joelho à frente dos dois braços, corrida dele, padrão, vamos ver aqui, pulando os obstáculos, olha aí, estilo Pacuro, né, ele joga as duas pernas para a frente, ó, viram, a subida, totalmente diferente, esse pé de FP, olha o jeito que ele sobe, ele já sobe totalmente diferente do outro, ele joga até uma perna para trás, e esse rolamento aí, eu acho que é esse rolamento que é opcional, tá, as animações devem ser a mesma, de um para o outro, mas a outra não deve ter esse rolamento aí, de queda, nas quedas que ele, que ele fez agora aí, cadê, deixa eu, cadê, onde é que tá, que ele pulou aqui do alto, ele pula e rola quando cai no chão, tá vendo, vai até rápido agora, então deixa eu ver a animação de queda livre, só, só pra ver, olha só, a queda livre dele, né, com os braços para trás, deixa eu, estilo, anime Naruto, tá, então, quando ele cair, ou se jogar de algum prédio, isso que eu tô tentando mostrar, as animações do pé de FP, depois eu vejo dos fixos lá, o que que dá pra me lembrar, olha aí, pulando do prédio, ó, com os braços para trás, a levantada tá rápida, tá bacana, tá, deixa eu ver algum, algum veículo aqui, vai qualquer um veículo aqui, deixa eu ver a animação do volante, ó, uma, duas, esse daqui, eu creio que venha no pé de FP, ou nos fixos, eu não me lembro, essa de girar o volante com as duas mãos, né, que ele, ele movimenta para os dois lados, é bom que fica em todos, né, se for no fixo, qualquer pé de FP que você colocar, ele vai funcionar, as quedas, deixa eu ver como é que tá as quedas, se a queda, quando ele se joga do veículo, opa, eita, que céu rolando, ó, ó, bacana, hein, só essas piscadas aqui, tá enchendo o saco aqui, pronto, então, a animação de, 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 queda tá, tá, tá bacana também, e, o que mais que eu tenho que ver aqui, que tá no, é muita coisa aqui, ó, as armas aqui, peraí, as armas são aquelas animações que vai vir, deixa eu ver, aqui é uns golpes padrões, tá, é, é, os golpes que vem lá nos fixos melhorados, as armas ele vai tá segurando, vamos ver, a escorpeta, ó, a mulher pela metade, micro SG só com a mão, como eu havia demonstrado, os fuzis aqui também, as animações de segurar as armas, ele se mantém tudo, né, deixa eu ver, ó, já mudou a animação de segurar o, o RPG, o, tá vendo, já mudou, antes tava pra baixo, agora tá pra cima, ele já alterou, Flamitor, e tá a mesma coisinha, os jogáveis, equipamento não tem nada aqui, só o, extintor é a mesma coisa também, apesar que agora eu consigo movimentar, olha esse game, né, deixa eu ver, faca que knife eu já mostrei, a cut gun aqui, cut gun não, desert eagle, os pedestres caindo, parece que eles caíram meio de lado, deixa eu ver, a cai de joelho pra frente também, ele segurando a arma também, ó, perfeito, e como eu disse, ele corre com as armas pesadas, tá, ó, espingada acima da cabeça, mp5 também, mp5 também, a m4, a k47, e, a cut gun, minigun, minigun, e, começou a endoidar tudo, deixa eu ver o jeito que ele joga aqui, essa animação de jogar essas granadas aqui, hein, hum, tá legal, tá piscando tudo aqui, meu Deus, certo, agora, deixa eu iniciar o novo jogo, senão a polícia vai ficar enchendo o saco, vou tentar demonstrar algumas coisas novas que vai vir lá no Fixes, tipo, animações de luta novo, ó, então, eu utilizo o controle, então, eu tenho duas opções aqui, de animações de luta, a padrão, que é essa daqui, que eu aperto bolinha, então, olha só que, que legal, é novo, ó, isso e qualquer pé de FP que você colocar vai vir, tá, porque tá lá naquela pasta Fixes e correções lá, então, olha só, a maioria tá tudo lá naquela pasta, ó, ó, olha só, ele, ele dá um, um soco, depois outro cruzado, e depois dá um pulo pra dar o terceiro, porque ele até levanta o pé, um, dois e o terceiro, tá, no controle de Play 2 eu seguro a mira, e aperto o bolinha, ele dá o, o segundo sistema de, de, de golpes, tá vendo, que é o chute, tá, esse aqui é o que vem padrão no jogo, mas, quando você vai fazer academia, você ganha novos movimentos, estilos de lutas diferentes, ele, altera, para que Kimbox, Tag Kung Do, é, acho que é Kung Fu, Karate lá, ele altera, aqui tá no padrão, certo, soco e chute, aí, segurando a mira, eu acho que no teclado, deve ser a mesma coisa aí, tem que achar os botões, qual que é no teclado, tá, olha aí, é como ele chuta, pensando, estilo, bola de futebol, ok, vou ter o sistema de, de luta, deixa eu ver, alterei, deixa eu ver, ele tá utilizando o sistema Dido, estilo Dido, tá, não é isso aqui, o novo, deixa eu ver, sistema 2, Boxing, vamos ver como é que tá a animação de Boxing, ó, animação de Boxing, né, que é o mira, e o bolinha, tá, a outra continua aqui, a outra não altera não, quando você faz a escola de Boxing, lá, completa lá, os desafios, a outra continua, tá vendo, aí você pode, é, fazer combos, misturar o Boxing com, o Kickbox aqui, eu acho que é Kickbox, que tá o nome padrão dele, ó, um, dois, três, você viu, é só vocês prestar atenção no movimento, que dá pra fazer uns combos bacana, deixa eu ver, te, taekwondo, vamos ver a animação, taekwondo, ó, CJ já passa logo uma rasteira aqui, do Jack Chan, aí corre, toma, ah, miserável correndo, toma, ae, pegou, e ele no chão, o cara deitado no chão, ó, toma no coco, e como eu disse, você pode fazer os combos, muita gente acha que não deve nem saber que é possível fazer combo, tudo é possível no controle de Play 2, ó, você empurra, levanta aí, ou você pisa em cima, ou dá um, um taekwondo, um soco, soco, e chute, né, você pode ir, soco, soco, e chute, tá vendo, ou chute, soco, soco, chute, ó, e soco, é que no taekwondo, ele só, ele só trabalha com chute, o terceiro lado, deixa eu ver qual que é, pistolo, lhe dando coro, é, cotovelada, é só esse movimento, tá, quem quiser, é, o mod de selecionar, ó, estilos de luta, é só pesquisar lá no, no site da Mix Mods, escreve lá na caixa de pesquisa, lá, luta, que aparece lá a opção, lá, seletor de, de lutas, animações de lutas, tá, então, apertando T5, kickboxing, é o 4, é kickboxing, o padrão, ó, que é o que ele começa com chute, e, e, enjoelhada, tá, e é isso aí, novas animações de luta, nos veículos, ó, deixa eu ver como é que tá aqui, tá perfeitinho, ó, ele pedalando, ele segura, perfeitinho, aqui na bicicleta, até o negócio do freio, parece que o dedo dele tá perfeito, segurando ali, com o dedo ali, o freio, e os outros dedos, no guidão, certo, o pulo, tudo, agora eu quero ver ele se jogando da bicicleta, e se joga, moto, deixa eu ver aqui uma, deixa eu ver a faixa como é que ele tá, e se joga, ó, coloca os dois pés no banco e se joga, vamos ver outra aqui, o freeway, animação da freeway nova, ele fica com a mão no, na perna, quando você para, tá, ó, a pose, com a mão na perna, todo, todo malandrão, os pezinhos certinhos, com as mãos certas também, no guidão, é claro que a moto editada, você tem que tá perfeitamente editada, conforme as originais, ó, animação de pulo da moto, as motos velozes, vamos ver como é que ele pula das motos mais rápidas, ó, ele dá uma rolada para frente, tá vendo, vai modificando, tá, uma diferente da outra, e vamos ver o pulo da quadriciclo, vamos prestar atenção, como é que ele se joga da quadriciclo, ó, malandrão, hein, dá uma pirueta, ele dá até uma girada aqui, na quadriciclo, hein, ó, deixa eu, deixa eu ver como é que ele pulou, ele sobe em cima, ó, ó, malandro, as animações aí estão bacanas, hein, do veículo, eu já vi, ó, e por aí vai, ó, tem tanta animação que para lembrar, eu não vou conseguir demonstrar tudo aqui, vou deixar para vocês fazendo o download, né, mas, pessoal na praia, das bikes, segurando bike, das motoshope, coach, eu já demonstrei, da idol, já fiz, os estilos de luta também, granada, muscular, paraquedas, deixa eu ver o muscular, e o paraquedas, tem muita coisa aqui, muita coisa, nadando, fumando, fumando não dá para colocar aqui, dá, só se eu fizer alguma missão, para ver como é que os outros ficam fumando, mas, ó, cadê, muscular, play, status, músculo, cadê, ah, meu skin é editado, mas deixa eu ver como é que ele fica, eu estou colocando músculo, esqueci, era para estar com o CJ normal, e gordo, ah, eu estou vendo ali pelo colar, ó, magro, ele altera a pose do colar, gordo, então, vou deixar magro, e o músculo, vou colocar no zero, o colar diminui, ó, fica mais perto do peito, e no 100%, tá, então, eu acho que no muscular, ele vai poder fazer todas as animações possíveis, só que, com o corpo musculoso, aqui não está musculoso, por causa do meu, do meu play aqui, que é alterado, tá, que eu estava editando aqui, mas, ó, ele corre tudo, provavelmente, ele vai fazer tudo normalmente, correr com arma, tudo que ele faz, aí, porque tem gente que não joga com muscular, porque é o muscular, tira, todas as animações padrões, né, que o pessoal costuma fazer alteração, olha ele correndo com a arma, para o CJ magro, as principais animações, para o CJ magro, então, acaba não, alterando também, para o musculoso, mas, aqui já dá para ver, aqui não, meu CJ aqui, não fica musculoso, tá, mas, dá para ter noção, que está funcionando aqui, e o que eu ia ver, paraquedas, deixa eu ver, se tem alguma coisa diferente, nesse, paraquedas, aí, cadê, não, é equipamento, né, para chute, vamos, vamos dar um pulo, aqui, de paraquedas, não adianta olhar para o chão, não, e, olha lá, então, deve ser aqui, ele tremendo os braços, certo, puxa, roia, e, meu paraquedas, está bugado, mas, tem a animação, da mãozinha dele, movimentando, para um lado, para o outro, não sei, porque, que bugou aqui, paraquedas, as perninhas dele, levanta, e, por aí vai, só, a textura, do meu paraquedas, que está bugado aqui, e, quando se joga, ele cai como o Naruto, que é o estilo Pakuro, né, nem vou deixar morrer, não, pronto, na praia, swing, deixa eu ver, na praia, eu vi no vídeo, lá do autor, uma coisa, que me chamou a atenção, uma animação, de uma das mulheres, que eu achei bacana, ela estava, tipo, eu nunca havia reparado, eu vi no vídeo dele, ela jogando o cabelo, assim, para trás, né, o movimento, da animação, que eu falo, nem chuva, não vai ter, mas eu achei, bem legal, o estilo, deixa eu ver, se eu consigo ver, tem elas, balançando o pezinho, balançando a cabeça, o carinha aqui, com a perna em pé, levantada, batendo a mão, e balançando o pé, tem esse outro aqui, tem esse outro aqui, é que eu não, deixa eu ver, o que esse doido, está fazendo aqui, levantando a mão, eu vi, eu não sei, se eu vou conseguir achar, mas eu achei, bem legal, o que eu vi no vídeo dele, o pessoal vai levantando, todo mundo vai se levantando, eu não estou conseguindo ver, mas eu vi lá no vídeo dele, que se vocês verem, vocês vão entender, esse daqui veio, e deitou certinho, é, mas eu vi que tem, que ela faz um movimento, com a mão, assim como se estivesse jogando o cabelo, se ajeitando, novas animações, eu vi que tem, estava lá no vídeo dele, estava aqui, nesse vídeo aqui, que eu vi, olha aqui, cadê, que eu vi o vídeo, todo dia aqui, olha aqui a minha, passando a mão no cabelo, vocês viram, passou muito rápido, mas eu vi isso, esse detalhe aqui, olha ela coçando as costas, vocês viram, umas pequenas coisinhas, que eu presto, muita atenção, os detalhes, então, eu acho que é isso aí galera, não vou render muito não, deixa eu ver, fumaça, silenciador, muitas animações, eu consegui demonstrar, claro que eu não vou lembrar de todas, mas eu vou deixar aí para vocês, os links direto, na descrição do vídeo, do canal do autor, para vocês se inscreverem, e ativarem o sininho, para poder receber, novas atualizações, e ó, uma coisa que vai ter aqui, que eu não posso esquecer, eu já estava esquecendo, tá vendo, era isso aqui ó, deixa eu ver se eu consigo, não, é o jeito dele ó, que ele se pendura, olha como é que ele pula, essa, eu gostei dessa Lepakura aqui, essa animação de Paku aqui, ele pula com as duas pernas juntas, tá, tem gente que não gosta né, como ele mesmo, o autor, mas ó, ele pula com os dois pés, e olha o jeito que ele se segura, tá, nas outras animações, também vai ter, nos outros pés de FP, olha aí, ele solta um braço, eu já postei uma animação, que fazia isso, há muito tempo atrás, no meu canal, então tá aí ó, ele altera, bacana hein, e aí ele sobe ó, eita, legal hein, ó, quem gosta de fazer Paku, tá aí, tá, e por aí vai, eu acho que vai ter, algumas animações, que eu tô esquecendo, de demonstrar, porque é muita coisa, mas vocês, procurem ver aí, vocês testem direitinho, se sair atualização, aí a gente, traz pro canal aí, beleza, então galera, então, fui!